Conheça o site FIFA Supplier, o melhor site para comprar de coisas da internet para você destruir no Ultimate Team Aqui é rápido, fácil, seguro e barato, tem para Xbox One, Xbox 360, PS3, PS4, iOS e PC E aí pessoal, beleza aqui em FalaGramiCapt do canal Pior Gamer do Mundo E galera, seguinte, continuando aqui o nosso modo carreira como treinador pessoal Terminando aí as transferências galera, isso mesmo Aí no último vídeo a gente conseguiu contratar o grande Felaine pessoal Aquele mesmo da Bélgica, cabeludo, louco, a gente contratou ele e acabou aí meio que gastando a nossa graninha Mas eu ainda tenho dinheiro para tentar contratar o Rafinha por 7 milhões e 500 E torcer para que ele aceite essa proposta, já que ele é o último jogador aí que eu vou tentar a contratação Pois estamos com pouco dinheiro e eu queria fazer outras coisas diferentes, sei lá E aí eu estava dando ali uma olhada no vender jogadores, negócios, contratos Porque tem alguns jogadores aí que vão rescindir o contrato com a gente Como o Sigiporson, que vai terminar o seu contrato e vai deixar o nosso clube galera E eu realmente não senti muito isso porque o Sigiporson tem jogado bem Mas a gente tem o formoso Perica na reserva para entrar de recetrovante Também a gente nem estava usando muito ele porque o nosso ataque principal agora tem o Ibarbo galera O Ibarbo aí veio para entrar na posição do Sigiporson Eu me preocupei bastante quando eu recebi essa notícia que ele ia deixar o clube E eu falei aí com o Sigiporson, com o Ibarbo e consegui a contratação dele Ah, é que agora no finalzinho eu vou dar uma olhada aqui também Nos caras da base, né, da base aí, jogadores mais jovens de 19 a 22 anos Eu acho que eu botei, é 19 a 22 anos que tem jogadores aí, ó Não tem jogadores mais, tem um de 23 ali São jogadores que não são bons ainda, mas que tem tudo para evoluir E eu vou dando uma olhada aqui o que o mercado tem para me oferecer, pessoal Tem bastante jogadores interessantes ali, aí para a gente tentar fazer a contratação Só que eu tomei realmente como pensamento aí para contratar jogadores mais jovens só no final do ano, galera E eu já deixo aqui a pergunta para vocês, pessoal Caso esse campeonato acabe aí, a gente consiga entrar na UEFA Champions League por acaso Vocês preferem que eu fique no Ajax? Então bota a hashtag e fica Ou vocês preferem que eu saia do Ajax só para outro clube? Hashtag sai, galera Então fica a critério de vocês, tá bom? Eu vou mandar outros olheiros aqui se espalharem pelo mundo Porque eu já olhei tudo que eu tinha para olhar ali Vou mandar um para a Espanha, um belga aí, eu paguei caro nesse olheiro Para ver se ele acha alguma coisa boa aí para nós, pessoal E hoje a gente vai começar com um jogo diferente pela Copa da Holanda No caso aí, aqui na Copa da Holanda tem jogo, se eu não me engano, de volta Então esse aí é o primeiro jogo da Copa Da Copa que a gente participa E também teremos aí a escalação, né, galera? Eu estou usando o Ibarbo no ataque ali E vamos botar aqui o Anderson no meio Para dar aquela evoluída no Anderson Que tem reclamado muito comigo que ele não tenha evoluído E não tem jogado, então vamos lá com Fischer e Barbo E Niang no ataque E ali o Anderson no meio, junto com o Felaine E mais um ali que eu não vi qual que eu coloquei, beleza? Estamos aqui no aquecimento para a entrada do vídeo Vai rolar a bola Olha só a preparação na Copa da Holanda E valendo o jogo, pessoal E o nosso time é quem vem para o ataque com o Felaine logo no início Pode soltar a bomba, bateu em cima do goleiro A bola ainda volta para Ibarbo De cabeça, defendeu o goleiro Voltou, minha nossa E a equipe do Adon responde A bomba, na trave, na trave Voltou, gol Gol Do Adon Hang Um gol terrível, senhoras e senhores E o nosso time tenta responder para empatar Porque é eliminatório É joguinho de volta Tomar gol é muito ruim Ainda mais dedicado é só fazer, Niang É só fazer Perdeu Perdeu, Niang E não é assim que se faz E o juiz aí termina o primeiro tempo de jogo, galera Nossa, o Niang perdeu um gol ali horrível Jogo terminado A gente vai aqui fazer umas trocas, como de costume Vamos colocar aí o Kishina para jogar O Kishina que é um jogador de extrema velocidade Dá uma chance para o Duarte também E o Serero, galera O Serero é o jogador atual aí da África do Sul E o cupista titular joga muita bola E olha só a bola rolando no segundo tempo O Fischer já puxa o ataque aí Tentando forçar uma jogada Perdeu a bola o Fischer E olha só a falta Fischer Para a Felaíne É perigoso Rolou para o Ibarba Bomba Botou para fora Ibarba E o time de isso é uma falta Nosso time tem tomado gol Esse time de gol de falta Olha a bomba Para a linha de fundo E o juiz aí Vai encerrar a partida, galera Com derrota do nosso time Tá louco, galera Perdemos aí para a equipe do Adam Rank E era uma derrota que eu realmente não estava esperando E galera, não é ir de volta É eliminatória Fomos eliminados da Copa da Holanda Senhoras e senhores Eliminados da Copa da Holanda Ainda teve aí o Boilés Nosso lateral titular Reclamando de salário, galera Meu Deus do céu Entramos na fossa, senhoras e senhores Entramos na fossa Eu realmente não esperava ser eliminado E a gente acabou sendo, cara E aí eu recebi a proposta aí Do Vélez Sácio Sobre o Lucas Romero E pediram 21 milhões Pelo Romero E eu não tenho essa grana toda Para bancar o Romero agora, né Apesar de eu saber De ser uma grande promessa Agora vai ter aí a proposta de comandar a seleção Eu vou recusar essa proposta aqui Porque Rússia não é comigo, né, galera Imagina um treinador brasileiro Treinando no time da Rússia, cara Tem que ser muito bom no russo Voltando aqui Terminando já aí a parte de contratações E o legal ali que o Real Madrid Contratou o Agüero, pessoal Caraca, hein O Real Madrid bancou o Agüero O Agüero é um jogador muito caro Um jogador assim De extrema habilidade Só que ele é muito caro, né Por exemplo, pra mim Tentar contratar ele É impossível com o dinheiro que eu tenho E a gente vai montando O nosso timezinho aí Aos poucos, né, pessoal Vamos pro aquecimento aí Com o Fischer Vamos que vamos Vai rolar a bola Entre a Jax E a equipe do Trash Rola a bola Valendo o jogo E logo no início A gente já vem no ataque A bomba Em cima do goleiro A bola fica no bate e rebate A zaga afasta Fica com o Fellaini Fellaini pro Sussu Bateu Pegou o goleiro O time deles vem com o Jansen Jansen Coo do Trash Nossa senhora Que vídeo Tá difícil pra nós hoje Mas o nosso time Vem pro ataque Com o Fischer Pela ponta esquerda Puxou pra lá e pra cá Fez a jogada individual Pro correr Correr rolou pra Fela Aí ele pode pintar o primeiro dele Com a nossa camisa GOOOOOOL Fez 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 Fela Aí O nome dele O Cabeleira Faz seu primeiro gol Pra Jax E o time deles Vem pro ataque Barezite Rolou Boimaz Olha a bomba Na trave E o time deles Ainda tenta No finalzinho Tem a chance E botou pra linha de fundo E aí o juiz Encerra o primeiro tempo de jogo E vamos que vamos aí Para as Formosas substituições E hoje A gente vai aí Botar o grande Sereiro como sempre né Pra dar aquela Corrigida no meio do campo Duarte também E o formoso Perica Perica Vem pro jogo Perica Formosa galera já tá apaixonado Tá apaixonado pelo Perica Perica e craque do time E olha só o Fischer já tenta Pro Perica essa bola passa E olha só Lá vem o Ajax Não o Thresh O Thresh é pênalti É penalidade máxima Pra equipe do Thresh Galera Um pênalti escroto demais Vamos lá Silêncio Faz teu nome meu guri Faz teu nome Partiu Bateu Na trave Mas eles continuam no ataque É perigoso E ânsia Olha só Tá na cara do gol Rolou O Silêncio E o nosso time tenta Olha o Periquinha Tocando pro Sereiro Pro Duarte Pode fazer o gol Atirou Pra fora Olha o lance Olha só Olha o Kahn Tocando do plano A cara Perdeu E olha o chute Termina o jogo Pessoal Finalizada a partida 1x1 O nosso time Não jogando Não está jogando bem Nesse vídeo Galera Mas estamos na luta Né pessoal Estamos na luta Estamos bem no campeonato Então Eu não sei se a gente Tem uma gordurinha Pra queimar no campeonato Ainda Não A gente está em segundo lugar Já A gente já está em segundo lugar E o Lucas Anderson Está reclamando comigo Por causa de salário O pessoal está me enchendo o saco Cara Lucas Anderson Boylanci Vocês querem aumento de salário Cara Vamos fazer greve então Porque o nosso time Precisa de dinheiro Pra contratar alguém Pra jogar com vocês Cara Eu preciso Não Muito pelo contrário Boylanci Eu preciso de dinheiro Pra contratar um cara Pra te tirar de titular Mais ou menos isso Acho que é por causa disso Que ele está pedindo aumento de salário E a gente vai pro jogo Aqui agora Já vamos fazendo aquecimento Aí pro jogo Eu dei uma bica pra frente Agora o aquecimento Meu Deus do céu Pra que respeitar as regras Foca e derrules Foca e derrules Foca e derrules E hoje o jogo é contra a equipe do Zou E a bola já rolou E o time dele já vem pro ataque Olha a bola na boca do gol De cabeça Tira a zaga Feito Gol Gol Da equipe do Zou Logo no início Meu Deus do céu Meu nosso time tenta responder Com susto Lançamento pra Ibarbo Ele é perigoso Ibarbo dominando Pode fazer o gol Cortou pro meio Tocou A bola voltou pro correr Pode fazer Atirou Defesaça Do goleiro Da equipe do Zou Senhoras e senhores E pinta o escanteio Lá vem bola na área Bola cruzada De cabeça Passou Voltou Olha só o Correio A chance Defendeu Nosso time tenta Empatar o jogo Com Ibarbo Cortou A bomba Em cima da marcação Voltou Batendo o zagueiro E vamos pro segundo tempo E o nosso time Já tenta Com susto Lançamento pro Correio É só fazer Niang Olha o Niang Tá na cara do gol Rolou Fischer Perdeu A bola voltou Ibarbo Gol Ibarbo Empata O jogo Pra nossa equipe O Fischer Já ia Botando Em cima Do goleiro Mas o Ibarbo Chegou E resolveu Pra conseguir O empate E aí O Veltman Acaba de se lesionar Pessoal Acabamos de perder Um bom zagueiro O Veltman Se lesionou Isso não é nada Bom pra nossa equipe Galera O Veltman Tem feito Boas partidas E o time deles É quem vem pro ataque Olha no lance Olha só Jogado Cruzamento Só fazer Pra fora Que sorte E olha o time Deles Vem de novo A perigo No lance Pela ilha E não busca Silêncio Olha a falta Bola na boca Do gol De cabeça Pra fora E termina O jogo Ficamos aí No empate Tivemos uma derrota E dois empates No vídeo de hoje Não tava pra nós Hoje mesmo Então já começa A me complicar Um pouco mais No campeonato holandês Porque o Tweet Começa a pegar Uma certa sobra Aí fica um pouco Mais difícil Né pessoal Galera Já vou pedir De ultimão Se vocês quiserem Que a série continue Não se esqueça De dar aquele like Galera Porque isso ajuda Demais A gente A continuar Aqui Trazendo esse trabalho Pra vocês Lembrando que Quem tá acostumado Com o canal Sabe que sai Todos os dias Moto carreira Quando um dia Um dia jogador Um dia treinador Um dia jogador Um dia treinador Não importa se é sábado Domingo ou feriado Sempre tem Beleza pessoal O Tweet ficou em primeiro com 49 A gente ficou em segundo com 46 Galera Já vou me despedindo aqui de vocês Mandando aquele abraço E até a próxima Fui